Oi família, é bom estar aqui na casa do Senhor, não é verdade? Eu quero agradecer pelo grande amor que vocês demonstraram para mim enquanto eu estive aqui com vocês. Eu senti que Deus confirmou a minha vinda até aqui, mas eu pedi mais uma confirmação. Eu ouvi que o pastor de vocês é um visionário e comprometido com missões. Eu disse, eu quero estar lá. E é uma alegria também descobrir que vocês estão comprometidos com missões. E quando os jocumeiros ouviram que eu viria, eles me pediram, fique mais três dias, por favor. Aí eu voltei para minha esposa e falei, temos que orar de novo. Aí nós recebemos de Deus, sim. Então eu estarei aqui no sábado e no frio, e eles estão tendo o que eles chamam, missão de missões. Sim, você diz. Eles vão ter quinta e sexta dia de missões. Todos vocês são bem-vindos. Eu não sei onde vai ser, mas vocês podem se informar. O primeiro livro que eu escrevi, Senhor, pode falar, estou ouvindo. Foi traduzido em 130 línguas. E conta a história de como Deus nos dirigiu para fazer o que estamos fazendo. Temos agora vinte e dois navios. E queremos alcançar os lugares mais longínquos e difíceis da Terra. Estamos trabalhando em todas as nações. Mas algumas são mais difíceis. E algumas têm tragédias, como nós vimos no Nepal. E nós chegamos em 63, a minha esposa e eu, no Nepal. E havia vinte e três crentes somente em todo o país. Agora nós temos duzentos e cinquenta missionários jocumeiros de tempo integral no Nepal. E mais uns cem a duzentos que são voluntários para ajudar na tragédia. E durante o terremoto eles se espalharam por toda a nação. Mas eu agradeço pela graça de Deus. Nenhum deles foram mortos ou mortos. Mas nosso coração está triste e quebrantado pelas pessoas que perderam as suas vidas. Mas eu quero dizer hoje à noite que não existem somente vinte e quatro crentes naquele lugar. Na verdade, hoje o Nepal é onde o corpo de Cristo cresce mais rapidamente em todo o mundo. Isso eu descobri antes, um pouco antes do terremoto. E há mais de um milhão hoje. E nós estamos entrando em todos os estados daquela nação. Mas isso está acontecendo em todo o mundo. A Indonésia é um dos países onde mais cresce o Evangelho também. A Índia da população de cristãos aumentou nos últimos cinquenta anos. A população da Índia dobrou. Cinco anos atrás, era cinco milhões. E ainda, a China ainda está crescendo, em termos de números grandes, o mais rápido no mundo. Então, em números, a China ainda é o país onde o Evangelho cresce mais no mundo. Em números. Vocês estão envolvidos no maior projeto de Deus, no maior desafio, muito maior do que a Copa do Mundo, minha gente. Eu quero ir para a livraria rapidamente, após a mensagem. E vou autografar os livros, se vocês assim o quiserem. Eu vou ficar lá o tempo... Eu não escrevi a Bíblia, por isso que eu não gosto de autografar Bíblias. Mas a Bíblia diz que, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é a palavra final. A palavra de Deus é conhecida em todo o mundo. E o poder de Deus, da palavra de Deus, não só transforma indivíduos, mas vai transformar nações. Vai transformar grupos de pessoas. O meu pai, que pregou em 140 países, Ele era conhecido como Mr. Missões. Ele ajudou centenas de missionários a conseguirem sustento para a obra, não para si mesmo. Ele morreu em 2003. E no funeral dele, um Sr. Dr. Jim Emmerman, ele veio para honrar o meu pai junto com a sua esposa. E após o funeral, o serviço funeral, Ele e a sua esposa, Charlene, disseram, Lauren, temos boas notícias. Você se lembra o que aconteceu 31 anos atrás? Ele disse, lógico que eu lembro. A coisa boa no processo de envelhecimento é que você vê, por mais tempo, a ação de Deus. Em 1972, em uma segunda pela manhã, nas nossas escolas, temos um momento de intercessão pelas nações. E nós nos aproximamos com um coração limpo perante Deus. Nós amarramos o inimigo e silenciamos a sua voz. Declaramos a nossa fé em um Deus vivo que irá falar a nós. E nós esperamos. E nós perguntamos ao Senhor, por qual país devemos orar hoje? Nós estávamos reunidos de várias nações. Nós nos dividimos em grupos pequenos de seis ou sete pessoas. E descobrimos que Deus estava nos dando uma unidade. Apesar de toda a diversidade cultural e nacionalidades. E como americano, eu fiquei um pouco surpreso. E que Deus havia falado a outras pessoas de outras nações sobre o exército americano estacionado na Alemanha. Então, se Deus te pede para orar pelo exército, ore. E aí, Deus nos disse, agora orem pedindo cem mil bíblias para presentearmos aos soldados no exército. E aí, levantamos a nossa fé, erguemos a nossa fé e oramos. E Deus disse a mim, E eu quero que você telefone para o Dr. Kenneth Taylor. Ele foi o tradutor da Bíblia para a língua americana. E ele foi o autor de uma das traduções da língua americana do inglês. E também publicou essa tradução. Eu não o conhecia. Eu nem sabia onde morava. Então, eu liguei para o meu irmão André, meu irmão, o contrabandista de Deus, e falei com ele. Eu estava morando naquela época na Suíça, porque tínhamos uma escola lá. E aí, eu falei para ele, irmão André, eu preciso falar com o Dr. Taylor. Você sabe como eu posso alcançá-lo? Ele disse, claro, Lauren, venha para a minha casa, ele vai estar aqui no sábado. E ele disse, lógico, Lauren, venha para a minha casa, que sábado ele vai estar aqui. Aí ele me telefonou de volta. Ele disse, olha, acabei de receber um telefonema do Dr. Taylor. Ele está na Grécia. Mas ele tem que voltar às pressas amanhã para Chicago. Mas aqui está o seu número. Ele disse, call ele. Aí, eu dou agora o número dele, e ele pediu para que você ligasse. Então, eu liguei para a Grécia e eu disse, você vai estar na Europa Central em qualquer momento em sua casa amanhã? E aí, eu liguei para ele na Grécia e perguntei se ele estaria em qualquer lugar na Europa Central na sua viagem de retorno a Chicago. Ele disse, eu tenho duas horas amanhã à tarde em Frankfurt. Eu vou encontrar com você. No dia seguinte. It started on Monday. Terça, começou na segunda. I met him by the plane. E lá no aeroporto eu encontrei com ele. For almost two hours. Por mais ou menos duas horas. It was easier back then. Aquele tempo era mais fácil que hoje. And so I told him what God had said to us yesterday. E eu compartilhei com ele o que Deus havia nos dito ontem. He said, tell me how you hear God. E aí ele me perguntou, como é que você ouve Deus? He's a man of God. He knew how God spoke. Ele é um homem de Deus e sabia como Deus falava. E ele disse, isso é maravilhoso para mim. Eu tenho exatamente 100 mil Bíblias que sobraram de uma cruzada evangelística com o Billy Graham. Eu vou doar essas Bíblias a você. Mas eu quero que você saiba. Os meus custos em imprimir. É de seis dólares por Bíblia. Isso dá seiscentos mil dólares. Uau! Nós só oramos por uma hora e meia. E nós tínhamos um salário de 600 mil dólares. A gente só orou mais ou menos uma hora e meia. E Deus nos dá um presente de seiscentos mil dólares. Até um materialista iria começar a orar. E então, ele disse, mas você precisa buscá-los em Chicago. Tudo bem. Eu não sabia o custo disso. Mas se Deus nos deu as Bíblias, também nos dará o transporte. A gente estava vivendo dia após dia das promessas de Deus. E ainda estamos. As mãos de Deus e a nossa boca, juntos. Então, após receber esse presente, eu telefonei para o Dr. Ammerman, que era o capelão de todo o exército estacionado na Alemanha. E ele é um pregador da Batista do Sul. Eu estou aqui no meio de vocês. Vocês estão bem no sul do Brasil. Mas, ele disse, come over Lauren, stay with us tonight. Charlene vai te fazer uma boa comida e me diga a sua visão. E aí, ele falou assim, vem para me visitar hoje à noite. A Charlene vai fazer uma janta boa e você me conta a tua visão. Agora, perceba os caminhos de Deus. O povo de Israel sabia das ações de Deus. Mas Moisés sabia os caminhos de Deus. Então, ele compartilhou a palavra de Deus aí. Ele disse, o seu tempo é maravilhoso. O meu timing, meu tempo. Isso é terça-feira, e a gente só ouviu ontem, na segunda. Ele disse, amanhã cedo haverá uma reunião de todos os generais aqui em Frankfurt. Eles me pediram para fazer uma devocional. Mas, em vez disso, eu vou apresentar você. Ele disse, nenhum desses generais conhece Jesus. Então, você primeiro prega o Evangelho. E depois, fala da sua visão a eles. Eu tinha 30 anos. Eu cheguei e preguei o Evangelho a eles. E depois, compartilhei a minha visão. E o Dr. Ammerman disse, o Colonel Ammerman disse, O principal general vai dizer sim ou não. E o que ele diz, todos os outros generais irão concordar com ele. Então, o Dr. Ammerman me compartilhou que o principal general, se ele concordasse, todos os generais concordariam. Se ele não concordasse, ninguém iria concordar. Ele disse sim. E, em verdade, nós vamos colocar nossos carros de armazenamento para todos os aeroportos, ou para o porto de avião, onde que eles estejam, nós vamos lhe entregá-los a cada um dos campos, de acordo com os soldados nesses campos. E, depois, Jokum pode ir e lê-los fora e falar com o militares. E ele disse mais ainda, Eu vou colocar à disposição de vocês caminhões do exército para fazer o transporte do aeroporto, ou do porto, dessas Bíblias para todas as unidades estacionadas na Alemanha, de todo o exército americano. E, depois, os jokumeiros podem vir e distribuir as Bíblias. Isso era uma quarta-feira, minha gente. Segunda, terça, quarta. Às vezes, Deus trabalha rápido. Às vezes, eu acho que ele trabalha muito devagar. Mas, uma coisa incrível que aconteceu, a Força Aérea e a Marinha se comprometerem de fazer o transporte dos Estados Unidos para a Alemanha, cada um à metade, e distribuí-lo nos acampamentos. E, assim, invadimos o exército. E nós começamos a distribuir a Bíblia. E as pessoas estavam famintas. E em cada refeitório, de cada acampamento, havia muitos acampamentos. E veio uma ordem do Pentágono que, em cada refeição, em cada refeitório, a leitura da Bíblia seria obrigatória. Eles estavam, na verdade, todos envoltos com a Palavra de Deus. Eu não sabia como tudo isso estava acontecendo. Era um amigo do meu pai. E um dos três amigos do meu pai foi o fundador de uma rádio, de uma estação de rádio baseada em Manila, nas Filipinas, logo depois da Segunda Guerra. E meu pai levantou muitas ofertas para ajudar essa companhia. E, depois disso, John Brogger deixou a missão novamente, e voltou para o exército. Então, o John Brogger deixou esse trabalho na rádio, e voltou para o exército. E ele se tornou chefe de toda a comunicação interna. Trabalhando no Pentágono. E, claro, eles sabem de tudo no mundo. Eles são omniscientes. E o Pentágono sabe de tudo o que se passa no mundo. Eles sabem quando você está comendo gama aqui em Curitiba. O Pentágono sabe se você está marcando o chiclete aqui em Curitiba. E eles também ouviram sobre a distribuição da Bíblia. E ele deu a ordem. Você vê, Deus tem colocado o seu povo em dois lugares. Ele tinha Melquisedeque em lugar para apoiar o Abraão em Filistão. Ele tinha Melquisedeque preparado para dar as boas-vindas na Filistéia a Abraão. Ele fez a conexão com Lídia e o apóstolo Paulo lá em Filipe. Ele tem um homem ou uma mulher de paz esperando por você. Quando Ele te envia. Expect it. Espere. Nós vimos o maior movimento de Deus, segundo Amman, que ele tinha visto no militares em toda a sua carreira até aquele momento. Em toda a carreira desse irmão Amman, ele disse que foi o maior mover de Deus entre o exército americano de todos os tempos. É o poder da palavra de Deus. E o testemunho do seu povo. E a unção do Espírito Santo. Quando Deus fala, Ele unge. Trinta e um anos depois. Os Ammanus estavam me dizendo. Quando eles primeiro entraram no exército. Como capelães, eles podiam ter acesso a todo o alto escalão do exército. E fazer a pergunta a esses generais do alto escalão. Quantos conhecem Jesus? Quantos já nasceram de novo? Em 72, naquela época, quase ninguém, nem um general, até chegar ao major, conhecia Jesus. Ele disse que, apenas no ano passado, 30 anos depois. E ele disse, 30 anos depois, no último ano. E nós fizemos uma nova pesquisa agora. E hoje, existem muitos oficiais de alta patente, dizendo, confessando, nós somos novos, nascidos, convertidos. E aí, nós nos perguntamos nessa pesquisa, quando vocês se encontraram com Jesus. E eles disseram, em 1972, quando recebemos uma Bíblia de presente. Não subestime o poder dessa palavra. Sim, nós ouvimos esse maravilhoso testemunho. Temos ouvido um testemunho maravilhoso de Moçambique. E ela nos disse o que Deus pode fazer em indivíduos. Deus pode fazer isso em grupos. Se Ele pode fazê-lo em grupos, pode fazê-lo em nações. Eu estava o primeiro em Coreia em 1971. Eles eram um dos países mais pobres do mundo. Por uma semana, eu falava a seis mil pessoas, todas as noites. E não havia nenhum automóvel estacionado fora. Eu estava chegando aqui hoje um pouco, sabe, cinco ou dez minutos antes de sete. E havia tantos automóveis, eu não sabia se eu puder entrar ou não. E eu cheguei um pouco mais tarde hoje, cinco para sete mais ou menos. E tinha tantos carros estacionados ao redor, que eu nem sabia que se eu poderia entrar. Deus abençoou vocês, isso é bom. Mas eles não tinham, a bênção deles não havia chegado ainda. E toda a nação da Coreia do Sul naquele tempo. E somente quinze mil pessoas tinham uma carteira de motorista. Eram os motoristas de táxi e motoristas de ônibus. O exército não precisava de uma licença. E eu observei as mudanças naquela nação. Aquela uma igreja. Agora tem uma membresia de um milhão. E eu estive lá durante os anos. E eu visitei essa igreja. Estou lá o tempo todo. Observando algo crescer. Deus me mostrou em 1971. Ele disse, Diga a eles que eles se tornarão uma grande nação que enviará muitos missionários. E eles, depois de eu ter dito isso, terminou o culto. Eles vieram me cumprimentar de uma maneira muito jeitosa. Kamsa me da, quer dizer, obrigado. Mas isso é impossível. Nós não podemos fazer isso. Nós somos pobres. Não havia nem bicicletas lá fora. Muito menos carros. E eles disseram, se tivéssemos dinheiro, não podemos tirar o dinheiro daqui. É ilegal. Também é, ninguém recebe um passaporte aqui. É ilegal. Aí eu disse, Deus pode mudar isso. Você somente diga sim a Deus. Porque haverá milhares e milhares de missionários saindo da Coreia. Deus me mostrou. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. Coreia tem 45 milhões de habitantes. E a Coreia tem 45 milhões de habitantes. E eles estão em segundo lugar, maior número de missionários no mundo hoje. O que é que aconteceu lá? Eles eram chamados de nação ermita. Eles nunca invadiram ninguém. Eles nunca invadiram ninguém. Mas eles foram invadidos como nação 935 vezes. Eles aprenderam a se fortalecer, se fortificar. E o King Seijong, em 1446. E disse, meu povo é pobre. Porque eles estão usando os caracteres chineses para escrever. E eles não conhecem, não sabem ler ou escrever. Leva muito tempo para aprender os caracteres chineses. Então eles receberam alguma ajuda de fora e criaram o seu próprio alfabeto, a sua própria escrita. E ele pediu uma ordem para que todos aprendessem. Mas os que estavam ao redor dele, a elite, eles não queriam que outras pessoas se educassem. Então eles cairam e cairam o seu alfabeto. Mas a elite que estava ao redor dele, não queria que o povo, o povão, as massas, aprendesse a ler e escrever. Então queimaram o seu édito. E somente alguns, talvez 2% da população, aprenderam a nova escrita. 400 anos passaram. Dois que aprenderam, foram para Manchúria. E encontraram um missionário da Escócia, o John Owens. E ele os levou a Cristo. E começou a ensiná-los a Palavra. E eles disseram, será que podemos ter a Palavra na nossa língua? Sim, vou ajudar vocês. E traduziram a Bíblia. E esses dois jovens voltaram para a Coreia. Plantaram as primeiras duas igrejas. E ao mesmo tempo, dois missionários da Universidade de New Jersey, nos Estados Unidos. Chegaram, este é o tempo de Deus. E eu quero, estou tentando dizer a vocês, este é o tempo de vocês. Deus está fazendo algo na sua igreja. E vocês estão influenciando uma nação aqui, por sua influência. E vocês estão influenciando toda uma nação. Então não faça menos, faça mais. Porque Deus quer brasileiros em todas as partes do mundo. Pregando a Palavra de Deus. Eu creio isso de todo o meu coração. E eu creio que vocês vão mostrar o caminho. Então, esses dois mestres vieram. E aí Deus mandou mais um, Scranton. Uma senhora missionária dos Estados Unidos. E ela começou a Universidade Feminina. E naquela geração, eles receberam a Bíblia. Salvação. Aprenderam a orar. E aí Deus enviou o avivamento. E o avivamento espiritual espalhou-se por todo o país. E começou principalmente em Pyongyang. Um missionário chegou a Pyongyang sozinho. E ele foi morto ao distribuir Bíblias e morreu como mártir. Mas quando a Bíblia veio. E foi distribuído por muitos na língua deles. E eles começaram a aprender a entender a Bíblia pelos missionários. Naquela geração. Eles tiveram esse avivamento espiritual 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 em 1907. E quando eles começaram a retirar o inimigo. Eles foram invadidos pelo inimigo. E se tornaram escravos por 37 anos. Eles foram queimados vivos. Eles foram mortos. Foram encarcerados. Simplesmente por ensinar a palavra de Deus. E o batismo de fogo só os tornou mais poderosos. E em agosto de 1945 eles foram libertos. Mas o ditador comunista roubou a liberdade. E depois a guerra. E depois saíram da guerra. E agora estão pobres. Ainda pobres. Um dos países mais pobres. E em uma geração. Eles começaram a distribuir a palavra. Igrejas despontaram em toda a nação. Eles evangelizaram porta a porta. E construíram as maiores igrejas do mundo. A maior igreja batista do mundo está em Seoul. Eu já preguei lá várias vezes. A última vez que eu estive lá. Era 90 mil pessoas. Quando eu estive lá a última vez. A maior igreja metodista do mundo. 100 mil. Igreja poderosa. Preguei lá. A maior igreja presbyteriana. 480 mil. 480 mil membros. É a maior igreja presbyteriana do mundo. Preguei lá também. A maior igreja do evangelho pleno. Pentecostal. Assim como se chamam. Tem mais de um milhão. E preguei nessa igreja. Quando tinha somente 6 mil membros. Eu estou observando o crescimento. Vendo o que Deus está fazendo. E agora eles estão precisando de um empurrãozinho. Eu tive em 2012 uma reunião com universitários. Todo um sábado. Mais de 200 universitários. E Deus nos disse que nós vamos trazer um avivamento na Coreia do Norte. Eu quero começar com os jovens em Pyongyang. E nos deu uma palavra. Segunda crônica 7.14. Segunda crônica 7.14. Todos conhecemos. Se o meu povo se humilhar, se arrepender. Mas nos deu também o versículo 15 e 16. Ele disse que eu ouvirei a sua prece quando eles se humilharem. Isso é Pyongyang. Isso é onde o avivamento um dia começou. E no versículo 16 diz que esse lugar é precioso para mim, para Deus. Deus está começando a agir. E está começando em Pyongyang. E lá onde o primeiro mártir morreu na beira do rio em Pyongyang. Kim Jong-il, o pai do jovem ditador Kim Jong-il. Ele convidou um educador cristão. E ele deu de presente aquela propriedade a um professor que deveria, cristão, que deveria fundar uma universidade tecnológica. E hoje tem mais de 3 mil alunos. Todos os professores são cristãos. E quando eles fecharam as universidades, porque ele tinha medo de um levante do povo. Ele mandou todos os professores para o campo, para arar a terra. A única universidade que ele não fez foi a universidade cristã. A única universidade que sobrou foi a universidade cristã. E ele mandou uma carta de convite para mim. E ele disse, eu quero convidar você a pregar na igreja presbiteriana, da qual a minha avó era membro. Porque eles deixaram sobreviver duas igrejas. Eu estive lá antes. Mas de repente ele morreu antes de eu chegar lá. E agora uma grande mudança está acontecendo. Mas Deus nos mostrou que através da internet, Ele vai unir o norte e o sul da Coreia. Sempre há, porém, um preço. E isso foi em junho. Naquele mesmo ano, em novembro, Um dos nossos obreiros foi preso. Em 96, a gente prometeu a eles ajudá-los com a alimentação. Eles sabiam muito bem quem nós éramos. Ele queria alguém que negociasse com os Estados Unidos, com o novo líder. E ele foi preso. E um homem que era um ex-embaixador americano nas Nações Unidas Se prontificou a ir até lá para tentar libertá-lo da prisão. E no Google, tem um Mr. Smith que falou, eu quero ir com você. Ele viu lá uma oportunidade Para introduzir o Google na Coreia do Norte. E no mês seguinte, antes dele chegar lá, Eles não conseguiram libertar o Kenneth somente depois de dois anos. Ele recebeu uma sentença de 15 anos. Mas veja o que Deus estava fazendo. E os chefes do Google anunciaram que no mês seguinte, Lá na Universidade de Cambridge na Inglaterra, Ele disse, a maneira que o Norte e o Sul da Coreia irão se unir É através da internet. Eu pensei, Mr. Smith, você estava sete meses depois. Deus nos disse isso. E aí eu disse, Mr. Smith, sete meses antes do Senhor. Deus já havia dito isso a nós. O Senhor está atrasado. Esse é meu caminho de introduzir algo. Deixa eu falar um pouco mais sobre a Coreia. Eles agora, a Coreia do Sul, são a nona mais rica economia da Terra em uma geração. Eu estava em Mumbai, na Índia, ouvindo o Ministro das Finanças do país. Enquanto ele estava falando, eu estava olhando na face dele. E ele disse o seguinte. E ele disse, se a Coreia pode se enriquecer em uma geração, a Índia também poderá. Alguma coisa começou a ferver dentro de mim. E eu levantei a minha voz. Coloquei o meu dedo na face dele. E eu disse, não sem Jesus. Ele estava na TV e não me ouviu. Ele estava na TV e não podia me ver. Mas eu falei a verdade na cara dele. Eu tive que soltar isso. Mas eu sei como isso aconteceu na Coreia. E o meu último livro fala de como a Bíblia pode transformar as nações. E pode transformar qualquer nação. Eu escrevi esse livro depois de visitar todos os países do mundo. E é por isso que eu estou tão apaixonado aqui. Essa Bíblia não se encaixa com o evangelismo, o movimento de oração, o movimento de oração e todos os outros movimentos. E em 2000, o tradutor do Wycliffe disse que vai levar 150 anos para traduzir mais de 7 mil idiomas. E aí nós concluímos, não pode ser. Então nós nos reunimos. Os líderes de sete maiores organizações. E isso inclui os Batistas do Sul. Enquanto estávamos orando uns pelos outros e nos reunindo. Começamos a orar por Wycliffe. Agora estão apressando, acelerando o processo. Eu falei isso na noite passada. E eles disseram, finalmente vai ser 2025. Que nós vamos iniciar a tradução da última língua. Três dias antes de eu chegar aqui, eu recebi a notícia. Eles diminuíram o tempo e disseram, em 2020, iniciaremos a tradução da última língua. E eu disse, ok. Nós vamos fazer 1,800 línguas entre agora e 2020. E de agora, em 2020, nós vamos traduzir 1,800 línguas. Eles estão falando de línguas escritas. Então nós vamos fazer oral para oral, como o Roberto e eu estamos fazendo. No princípio era a palavra, o verbo e o verbo estava com Deus. Se a gente gravar a voz dele, na língua que não tem a Bíblia. Com uma pessoa que fala essa língua e português. Podemos ter uma Bíblia oral, falada. Então, como vamos fazer isso? Para as pessoas. Bem, nós vamos gravar isso em alguma coisa que Deus nos proveu. Originalmente, a transmissão da palavra era oral. Depois inventaram a escrita e a comunicação pública mudou. Levava um ano para escrever uma Bíblia. Aí veio o Gutenberg. E agora as massas poderiam começar a ler a Bíblia. 500 anos atrás. E tudo que começou a partir dali. Primeiro, as pessoas queriam aprender o grego, que era a palavra de Deus. Depois eles queriam cultura. E aí deram aos leitores da Bíblia ciência. O pai da ciência moderna. O Francis Bacon. Eu acho que ele é meu parente. Lá para trás. O nome dele é Bacon, que significa tolcinho. E o meu é presunto. Então, devemos ser parentes. Então, enfim. Os cinco maiores cientistas naquela época eram cristãos. Que tinham a Bíblia. Aí veio a Revolução Industrial. Que saiu de um grupo de louvor, de adoração. Eles criaram o órgão de tubos. Os industrialistas pensaram, oh, com o ar. E se colocarmos água e o calor. Podemos ter o fogo e o ferro de fogo. E aí juntaram a água, o fogo. Aqueceram a água. Veio o vapor. E começou, então, foi inventado o motor a vapor locomóvel. Porque 20 línguas na mesma área da Europa. Todos recebem a Bíblia da mesma geração. Então, todas as línguas na pequena Europa. Receberam a Bíblia na sua língua. Em uma só geração. Até aquele momento. O maior movimento missionário. E o maior movimento missionário. Desde aquela época. E a civilização do Oeste. E a cultura ocidental foi, nasceu. Agora, deixe-me aquecer a sua alma. O que vai acontecer? Em uma geração. Se o mundo todo, em cada uma das 7 mil línguas. Tinha a Bíblia na sua mãe. Se todo mundo todo. Sete mil línguas. Terão a Bíblia. Cada um na sua língua. O que vai acontecer? Vai ser estrondoso. Estrondoso. Grande ouro. E isso pode acontecer na sua geração. Eu quero estar vivo ainda. Mas se não, eu vou olhar lá de cima e vou ver acontecer. Porque eu creio que vamos ver o maior movimento de Deus. Porque eu creio que vamos ver o maior movimento de Deus. O maior despertamento espiritual. Mas como eles vão ouvir e entender, mesmo que seja oral? Falado. Não conseguem ler. Será que a gente vai imprimir? Para que eles possam ver animação? Para que possam ver o filme. Uma história bíblica. Como a paixão de Cristo. Mas eles também podem ouvir a palavra de Deus. digitalmente, na internet. Como é que nós vamos levar isso a eles? O time X da Google. They don't have any website. O time X da Google. They go all over the world looking for the biggest problem. Não tem nenhum domínio. Mas eles viajam o mundo inteiro para descobrir os problemas. They were told of one of the political leaders there in Hawaii. You have to talk to David Cunningham, my son. They talked to him. And they said, we are getting ready to give a smartphone to everyone on earth that doesn't have one. E eles disseram, o nosso plano é dar um smartphone a todo habitante da terra que ainda não tem um. By 2018, there will be no dumb phones anymore for sale. Não vai haver mais um telefone ignorante versus smart na face da terra. And so, by putting this in the hands of everyone on earth. Colocando isso na mão de cada pessoa na terra. They are expecting four billion. Eles esperam lançar quatro bilhões. São sete companhias telefônicas trabalhando juntas agora. And the way they get their money back is advertisement. You'll see more about Coke and Nike and all that before you can use your phone. Eles vão dar de graça o telefone, mas eles querem receber o seu dinheiro através dos comerciais. Você vai ver muita Coca-Cola, Nike nesses aparelhos. And Mr. Musk, he's from South Africa, started the Tesla electric car. Começou a indústria de automóveis elétricos chamada Tesla. Then he started satellites and commercially sending up satellites. E ele está fabricando satélites e enviando ao espaço. Então, ele está lançando satélites de baixa altitude para cobrir todas as partes que não são alcançadas por satélites de alta altitude. Eu estava lá na Antártica com os pinguins. Doze lugares diferentes. E um homem de negócios me deu o seu fone. Não tem fios e não tem torres. Eu estava usando esses satélites. E estava mais claro a ligação, mais clara do que aqui em Curitiba ou Navaí. Então, eles podem colocar a Bíblia em cada língua. Em cada lugar na terra. Porque o conhecimento da glória do Senhor cobrirá toda a terra. Assim como as águas encobrem o mar. Então, agora nós não usamos só o Gutenberg. Nós usamos o Gugelberg. Nós vamos terminar a tarefa com o Espírito Santo. Uma coisa que o Senhor me falou para fazer. Ele me deu o versículo de João 10. Um a quatro. E ele disse que eu não posso pular a cerca, o muro. Eu tenho que passar pela porta. E eu tenho que falar com líderes. Líderes denominacionais. Líderes de grandes organizações. Então, eu tenho falado a líderes em todo o mundo. Do I have some of this on... Can we put it up on the screen? Será que dá para colocar isso na tela? I went to see the head of Southern Baptists. Eu falei com o diretor dos Baptistas do Sul. Ele mora em Springdale, Arkansas. I went to see the head of the Assemblies of God. Eu falei com o chefe da Assembléia de Deus em Missouri. I have been around for so many leaders. I have a whole list of pictures I have taken with them. And if you can show the audience here some of the leaders that I have been meeting with. But then the Lord challenged me to go where I didn't feel comfortable. And look under Papal Pix if you have my deal there. But... So, He gave me 10 days to see 10 world leaders in religious circles. E Deus me deu 10 dias para me encontrar com 10 líderes mundiais. So, I went to Egypt first. Eu fui primeiro ao Egito. To see the Pope of the oldest Orthodox movement. Para me encontrar com o Papa da Igreja Orthodoxa mais antiga. And I just took... Here he is. Aí está ele. And Tuadras II. That's his name, Tuadras. Tuadras II. And I gave him the Christian Magna Carta. This is my wife. 52 years that we've been married. And I took a selfie with him. Now, he only had one day notice. And he gave me an hour and a half. But he blessed us to take the Bible to all of his people. Mas ele nos abençoou para levar... Dizendo que devemos levar a Bíblia a todo o seu povo. I took a selfie here with the head of the Anglican Church. Welby. In London. Com o líder da Igreja Anglicana. In Londres. And he's been a friend for many years. Tem sido um amigo por muitos anos. Then I went to this man. And I gave him the Christian Magna Carta in two languages. English and in Spanish. Eu dei a ele a Magna Carta, que é a Constituição Cristã, em duas línguas. No espanhol e no inglês. E diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cada pessoa no mundo tem o direito de ouvir falar de Jesus. Deus tem somente um livro que se chama Bíblia. E cada pessoa nesse mundo deve ter o direito de ter acesso a essa palavra. Cinco passos. E aí ele disse, olha, essa ferramenta que vocês desenvolveram aqui da Bíblia. Pode ser espalhada por todos os católicos do planeta. E eu agora entrei na moda do selfie. E ele deu muito tempo para nós. E ele disse aos seus bispos em todo o mundo. Ele disse, I want every Catholic to get a Bible. Eu quero que cada católico tenha uma Bíblia. E estou dizendo fiel o que é o que ele disse. E não é para colocar na prateleira. Tem que ler todos os dias. E eu quero que casais leiam a Bíblia todas as manhãs. E os pais devem ler a Bíblia para os seus filhos todas as noites. E ele disse isso, repetiu isso três vezes. Eu não posso lhe dizer isso sem alguém ouvir o que eu estou dizendo. É por isso que eu tenho que lhe dizer as palavras exatas. E aí ele disse, eu dei a cada bispo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é meu Evangelho preferido. E lá na praça de São Pedro, ele distribuiu o Evangelho de Marcos a milhares de pessoas. Nós temos uma janela do tempo, minha gente. Porque eu me reuni com os dez líderes e eu me reuni com os dez líderes e é muito difícil porque você tem que anunciar sua visita primeiro. E ele disse, na segunda não dá, só na quarta à noite. Eu disse, eu não posso fazê-lo. Quem pode fazer isso com dez líderes mundiais? E naqueles dez dias, mesmo assim, eu os vi apesar das dificuldades. O que Deus está falando? Deus está falando a uma janela do tempo, não perca a oportunidade. Se envolva. E eu quero pedir vocês fazerem algo. Eu compartilhei isso com o pastor e ele vai fazê-lo. Eu pedi que pessoas assinem o seu nome. E se comprometam em orar para acabar com a pobreza da Bíblia, da falta de Bíblia, no mundo todo. Eu quero dizer para vocês que quando a Bíblia entra em vidas e nações. Eu posso mostrar isso em toda a história. Eu posso mostrar isso no mundo presente. Quando a Bíblia entra, outros tipos de pobreza também se vão. Eu também posso dizer a você que o inimigo vai atacá-lo como nunca antes de mim. Não se importe com o inimigo. Ele não é nada na presença de Jesus. Jesus é o vitorioso. Jesus terá a vitória. E nós queremos pedir a você. Nos próximos dois ou três anos eu quero ter um milhão de assinaturas. Incluindo todas as nações do mundo. É só a sua assinatura. Uma data. E da onde você é. A sua nacionalidade. Vai ser colocado no museu cristão da Bíblia que custará um bilhão de dólares que está sendo construído em Washington, D.C. E eu não vou parar em um milhão de assinaturas. Mas isso vai motivar pessoas a começarem a orar. E mostra os cinco passos de como erradicar a pobreza da falta de Bíblias no mundo. Sim, precisamos de tradução. Sim, precisamos de tradução. Sim, precisamos de produção. Print it, put it on the internet. Making all kinds of animation. And then the next is delivery. E depois a entrega dessas Bíblias. Then you educate them into what the Bible is. Para que eles possam ser educados de acordo com os valores Bíblicos. And the fifth one is to apply it into their lives. E em quinto lugar é aplicar a palavra na sua vida. That's so important. É tão importante. And as a result. E como resultado. Nations will be discipled. Nações serão discipled. People's lives will be changed. A vida das pessoas serão transformadas. Because the word of God is powerful. Porque a palavra de Deus é poderosa. É grande. E está presente em cada livro da Bíblia. According to John chapter 1. Verse 1. In the beginning was the word. In the beginning was the word. The word was with God. The word was with God. The word was God. The word came and put on flesh and dwelt among us. E a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Qual é o nome da palavra dentro da palavra? Come on. Quem é o nome? Of Jesus. Yes. In the word within the word. Na palavra. Quem é o nome? Quem está em cada livro da Bíblia? Em diversas maneiras. Quem é que está de uma maneira ou outra presente em cada livro da Bíblia? Jesus. É por isso que a Bíblia é tão poderosa. É ungida. E você vai encontrar que Jesus é o Criador. Em Gênesis. Liberador em Êxodo. Em Levítico é o grande sacerdote. E se eu tivesse tempo, eu iria passar os 66 livros da Bíblia. Mas você pode, vai encontrá-lo em todos eles. Vamos levar Jesus ao mundo. E vamos levar também a Bíblia do qual ele faz parte. Torná-la disponível a cada cidadão do mundo. Esses três papas que eu mostrei para vocês. Começaram a orar juntos. E todos os três querem que a Bíblia alcance cada um do seu povo. Isso não é normal. E eu espero que os evangélicos também se unam. Que os outros também se unam. Tem somente um que não gosta disso. E tem muitos pequenos demônios que o seguem. Mas nós sabemos que através de Cristo podemos todas as coisas. Como Deus pediu a Abraão. Ele fez a mesma pergunta a Jeremias. Será que existe algo que é muito difícil ou impossível para Deus? Qual é a sua resposta hoje? Não. Será que a gente pode melhorar essa resposta? Vou fazer a pergunta de novo. Será que existe algo que é muito difícil ou impossível para Deus? Não. Para fazer através de você. Você não me deixou terminar. Por que Deus perdeu o poder? Porque eu trouxe você. É. Deus vai ser enfraquecido se você entrar no jogo. Em Cristo podemos todas as coisas. Esses coisas que ele disse. Se você tiver o meu coração. 2 Cronícas 16, verso 9. Se você ler 2 Cronícas 16, verso 9. Diz lá. Se vocês tiverem o meu coração. Vocês acham que o coração de Deus deseja distribuir as Bíblias? Vocês acham que o coração de Deus deseja distribuir as Bíblias? Será que Deus quer que cada um ouça sobre Jesus? Alinhe o seu coração com o coração dele. E eu serei forte do teu lado. Deus abençoe você. Te vejo à noite.